Hoje é um momento muito especial nas nossas vidas, na vida desses dois. Quem convive com esse casal sabe o amor que surgiu. Aliás, ele está aqui, né? A Ana Paula falou para eu não chorar. Eu não vou chorar. Ele está aqui, pairando sobre nós. Todos nós. Quem vai casar o senhor? Eu. Bom, eu vou no freestyle porque a gente apresentou muita concorrenta nessa vida. Ser feliz de verdade significa ter leveza. Significa resolver as coisas. Você é leve. Você é alegre. Você resolve as coisas. Você abraçou a minha família. Você abraçou a minha mamãe. Você não quis saber se eu era divorciado ou não. Para você o que interessava é que você estava feliz. E isso nunca foi um problema. Pelo contrário. Foi a solução e um jeito de começar uma família do melhor jeito possível. Eu também vou no freestyle. Quem me conhece sabe que é assim que funciona. Melhor que não vem do coração. Eu vou falar sobre ela. Ela é a mulher mais alegre. Ela tem uma energia radiante. Essa alegria dela de vez em quando vira risadas. E essas risadas, elas ensurdecem qualquer sinal de tristeza. Ela acorda maquiada. Se ela tiver que correr uma maratona vai ser de salto alto. Quando ela pensa, ela coloca o dedo no ouvido para interfonar para algum lugar. Ela é a minha maior responsabilidade. Mas é uma responsabilidade leve. É uma coisa que com amor se torna muito fácil. Ela é minha namorada. Ela é a minha melhor amiga. Ela é a minha esposa. Eu te amo muito. Você me ensinou a ser o melhor de mim. Você trouxe para mim tudo aquilo de mais nobre que nem eu sabia que tinha. Essa sua leveza hoje encontrou com a minha leveza. E eu vi em você tudo aquilo que eu tinha em mim. Eu estou ansiosa para passar o resto da minha vida com você. E criar as nossas duas filhas. Até o dia que a gente for velhinho sentado naquele banco ali. E a gente se olhar e dizer. Que valeu muito a pena. Você é o homem da minha vida. Obrigada. Eu te amo. 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 Eu te amo.